Boa noite Chico, eu sou o dono de uma FZ15 0, 1500 km agora, estou mega feliz saindo de carro para uma moto, só que eu estou com duas questões primeiro que eu estou com a síndrome do fofo formigante que uma 150 eu já quero pisar mais do que ela dá conta e a segunda é o problema de acabamento da Yamaha o tanque está com um espaçamento bizarro de um dedo entre a junção central e as laterais dos tanques e na primeira revisão os mecânicos falaram que era isso mesmo que se com 5 mil tivesse mais alguma coisa eles dariam uma olhada se precisar eu mando uma foto aí para você ver a disparidade manda a foto aí eu achei um pouquinho esquisito essa primeira atenção da Yamaha manda a foto a venda foi maravilhosa, eu consegui em Brasília por 18 mil com 3 mil de financiamento então em relação a moto é só agradecer mas ela está com detalhezinhos de acabamento para a próxima versão talvez e xalão irmão, não posso esquecer disso obrigado, xalão Goldschmidt, ele provavelmente deve ser judeu um beijo Goldschmidt, xalão para você, um beijo e um beijo a toda a comunidade judaica do Brasil xalão, ô Eduardo manda aí para a gente poder entender o que que é isso mas eu vou te falar logo cara quando você comprou uma moto e você não viu isso? você comprou no escuro né? provavelmente não tinha nenhuma unidade para você olhar lá ou tinha? você chegou aí na concessionária, dá uma olhada na moto de verdade você olhou, você analisou isso você deixou só para descobrir isso depois que você comprou a moto você entende? então cara, não faz mais isso porque é uma série de problemas né? primeiro, quando a gente compra essas motos na Honda e na Yamaha muitas vezes a gente não tem nem a possibilidade de testá-las para saber se ela vai atender a nossa necessidade isso aí já é um erro eu sei que não é um erro seu porque a maioria das concessionárias não tem nem moto para teste é tanta cara de pau dessas duas marcas, a Honda e a Yamaha que eles cagam tipo assim, ó irmão, compra aí, a moto é isso aí mas tem moto para teste? não, não tem vai tentar comprar um carro para você ver você vai dizer assim ó, eu vou comprar um carro vai na qualquer concessionária dessa você vai comprar um carro? tem carro para teste, pô como é que você vai comprar um carro que hoje custa quase 100 mil reais ou 100 mil reais e não vai testar? uma moto dessa você pagou 18 mil reais não teve moto para teste? para você saber se... aí agora você já está com a síndrome do fufu formigante meu irmão, isso aí é consumo desenfreado você está com alguma ansiedade aí tenta transferir essa sua ansiedade para outra coisa e em relação a sua crítica a esse acabamento provavelmente deve proceder, né? não estou discordando mas ainda assim não justifica de você já querer sair e comprar outra moto isso é ansiedade, cara e outra coisa você não viu isso na hora de comprar? você entende? eu sou contra, velho eu acho que assim na hora de comprar uma moto todo mundo tem que avaliar proposta moto é proposta você quer a moto para quê? você tem que saber a moto que você vai comprar vai te atender? não adianta comprar a moto ah, me arrependi pô, velho mas como assim? você não pensou? as pessoas hoje elas estão comprando assim lançou ai meu Deus, vou comprar e aí não vê a moto seu caso provavelmente foi esse, Eduardo você vê a oportunidade de lançamento comprou estou deduzindo mas pô, velho está meio óbvio isso você comprou a moto e já quer trocar, velho pelo amor você não pensou na proposta moto é proposta e provavelmente você não fez o teste na moto e acredito ainda que você não viu a moto pessoalmente para poder ver se tinha essa essa discrepância aí no alinhamento ou no acabamento porque se é padrão se é normal você veria numa lá na concessionária você teria visto se não é padrão a sua está com algum problema entendeu? por isso que eu estou tendo uma análise lógica então assim vou deduzir aqui você deve estar com algum tipo de ansiedade que está tentando jogar para comprar outra moto cara fica com tua moto, velho não vende não fica com tua moto tá e verifica se realmente é um problema de acabamento é um problema o acabamento da sua moto é um problema geral tenta ver outros modelos para ver se é isso mesmo um beijo xalom, viu Eduardo e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal, muito obrigado o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado